E as missões das Forças Armadas no combate à Covid-19 continuam na região norte. Desde o início de janeiro até agora, a Força Aérea, por exemplo, já realizou mais de 1.600 horas de voo para transportar oxigênio e outros insumos. Segundo o Ministério da Defesa, já foram transportados pela Força Aérea Brasileira pelo menos 18 cilindros de oxigênio líquido, de Brasília para Manaus e da capital amazonense, seguiram 61 cilindros de oxigênio em forma gasosa, um total de 1.900 toneladas de carga. Cabe ressaltar que o transporte de oxigênio líquido é um transporte delicado, pois a carga é uma carga sensível e que as aeronaves de transporte comercial não fazem esse tipo de missão. A Força Aérea utiliza diferentes aeronaves na operação, como a KC-390 Millennium, a C-130 Hércules, a C-105 Amazonas e a C-99. Elas ultrapassaram 1.600 horas de voo. Nós trouxemos para a região amazônica, especificamente para a cidade de Manaus, o Hospital de Campanha do Exército e o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira. Além disso, também fizemos o transporte de diversas usinas de oxigênio. As missões dão suporte também a hospitais de Rondônia e Roraima e incluem a remoção de pacientes para diversas cidades devido à lotação das unidades de saúde. De acordo com o Comando de Operações Aeroespaciais, o Comai, mais de 600 pacientes foram transportados. A Marinha, por meio de um navio-patrulha, acompanhou de Santarém a Manaus uma balsa com tanque, com o equivalente a 9 mil cilindros de oxigênio. A carga foi contratada pela indústria de gás e aviões do Exército também transportam vacinas e equipes de saúde até comunidades indígenas.